Sei, cumpridão precisa de uma informação, que Nhanhanha tem, mas só vai ganhar depois de ouvir todas as histórias que Nhanhanha queria contar no outro dia e que não contou, porque este certo alguém que agora não me encara, não ficou para ouvir. Ah, falou. Falei e vou falar. De todas as criaturas mais espertas e pregadoras de peça de toda a África, o Lacaniana foi um dos mais espertos. Quase uma hora depois. Mas fica para uma outra vez. E o antídoto? Síndrome de Sinimbu é fácil de resolver e Nhanhanha sabe como se deve proceder. Que legal. Valeu, valeu, valeu. Ouça bem e não esqueça. Junte sete gotas de chuva, sete gotas de rio, sete gotas dos olhos, sete gotas de mar, sete gotas de trabalho, sete gotas de sabor. E como sete é o número das cores, do arco das cores, lá vai. Para terminar o trabalho, sete gotas de orvalho. Orvalho? Orvalho? Onde vocês pensam que vão com tudo isso? A gente vai tigir roupas com rosaninhas que vão fazer o maior sucesso. O efeito das rosaninhas acaba 24 horas depois que foram tiradas do pé. Você conhece bem essa fruta rosaninha, hein? Ah, conheço. Lindinha, eu preciso confessar. Eu sabia o que ia acontecer e fui eu que mostrei a rosaninha para você, Lindinha. Porque eu já vi que você é, como diria, gulazinha. E não ia resistir e ia ficar assim. Aí, 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 aí. Atenção. Tá na mão. É só misturar. Sete gotas. De água do mar, do rio, de chuva, de lágrima, de suor, de saliva e fim de papo. Fim de papo furado. Como assim? Como assim? Como assim? Ele fingiu que esqueceu de ingrediente. As sete gotas de orvalho. Porque só dá para conseguir orvalho de manhãzinha. Tá pedindo como é que elas são antes? Elas param de tocar naquelas duas. Ó, só faltam as lágrimas. Mas isso é mais fácil, né? Bom, o orvalho é só amanhã de manhã. É... Será que a gente podia falar? Pode, né? Por que fomos simpáticos com os monstritos? Porque eu preciso desses jovens velhados para estudar como é a espécie que eu pretendo destruir e como funciona o mundo que eu pretendo dominar. Essa sua amiga cobra fez coisa pior que eu? Ela fez aquilo para ficar mais tempo comigo. E você fez aquilo para ir embora logo para casa e se ver livre de mim, né? É negativo, tá? Mas... Desculpa, tá? Eu... Eu fui meio estúpido. Eu fui bem estúpido. Porque, na verdade, eu sou estúpido. Não, eu sou... Eu sou muito... Muito estúpido. Como é, Paulo, se não perdoar você? A gente sabe como fazer para recargar a bateria do seu celular. Eu preciso ver isso de perto. Interessante essas máquinas. Para que que servem? Esta aqui, que se chama celular, dá para falar com pessoas a longas distâncias. Mesmo que elas estejam muito longe daqui? Claro. Através do satélite, que é uma máquina que fica lá no céu, a voz sai daqui, que é transmitida lá, e depois vai para uma outra máquina igual. Ó, esse aparelho, a bateria estava descarregada. Mas o meu amigo Raio sabe como fazer. A bateria deste aparelho funciona bem assim. Daqui a pouco a gente vai falar com outras pessoas. Ei, o senhor não é aquele senhorzinho que o gigante falou que tinha conhecido? Não é? Não é? Devo ser, devo ser. Com licença. Bom trabalho. Com licença. Com licença. Grande bola, campeão. Não, por favor. Nada de aplausos. Tenta ligar. Se eles conseguirem se comunicar com pessoas fora daqui, serei obrigado a destruí-los imediatamente. E aí? Só faltam sete segundos para a gente poder falar. Seis, cinco. Eu não pretendo matá-los agora. Mas se for preciso, será preciso. Três, dois, um. Vai, 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 vai. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá chamando, tá chamando. Atende, atende. Atende, atende. Atende, atende. 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 Oster 1 para a casa dos Pereira da Silva. Alô, mãe? Mãe, sou eu. Atende, por favor. Eu sempre soube que o campo de força magnético seria útil outra vez. Ele fechou um escudo sobre a ilha. Ela voltou a ser invisível para o resto do mundo. Problema dele. Amanhã a gente vai embora daqui com ou sem escudo. Falou, falou! Falou? Bravo, seu supremo! Bravo! Bravo é isso! Tchau, tchau! Ai, mãe, Deus,... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau! E aqui nossos heróis foram ficando, viu? E vamos ficando por aqui, tá? E quem sabe uma hora dessas eles ficam, né? Lá vem a menina. Todos falam de amor, todos querem namorar, mas a menina não sabe da guerra da fome.